O Bamba é luz, o Bamba é felicidade Esplandeceu pra sacudir toda a cidade O Bamba é luz, o Bamba é felicidade Esplandeceu pra sacudir toda a cidade A lua arbolia, vamos lá abração, azul e branco Bamba vem mostrá-los, liga-luz o seu olhar e vem Pra cultura popular, ganância ou rei, cadê, cadê a luz? Porque a noite envolve o povo queja Bamba vem mostrá-los, liga-luz o seu olhar e vem Pra cultura popular, ganância ou rei, cadê, cadê a luz? Porque a noite envolve o povo queja Eu vou dizer que um dia, um dia se fez o meu guiador Pra quê? Pra ver como vivia o Osinãs E com sete barcos fez o mundo Ao chegar não viu os raios da manhã E ainda, e ainda por amor dos seus modelos Se perderam nos braços da cunhã Eu sou o Cibuim Eu sou o Cibuim Canâncio, ei, 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 eu sei da luz Sabe a raposa levantou e assim falou Esse urubu, ei, ei, o Dito Rei Foi ele quem a luz aprisionou Canâncio, ei, 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 eu sei da luz Sabe a raposa levantou e assim falou Esse urubu, ei, ei, o Dito Rei Foi ele quem a luz aprisionou Lá, 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 lá O mar batilha não montou Tomou-lhe a pedra que relu Enfia a noite e se fez nu Lá, 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 lá Surgiu o sol a rarpear A alegria retornou A toda aldeia que arajar O arco-íris não te for guardar no céu Águia branca bateu asas e voou Eraína em forma de carnaçoe Deixando a luz para cunhante tanto amor Eraína em forma de carnaçoe Deixando a luz para cunhante tanto amor Vá lá demonstração Quem é luz no seu olhar e vem Pra cultura popular Carnaçoei, cadê? Cadê a luz? Porque a noite envolve o povo carajá Vamos lá demonstrar a luz Quem é luz no seu olhar e vem Pra cultura popular Carnaçoei, cadê? Cadê a luz? Porque a noite envolve o povo carajá E vou dizer que um dia Um dia se fez onde o criador Pra ver como vivia o rosto e não E com cês de pragas fez o mundo Ao chegar onde os raios da manhã E ainda E ainda por amor os seus poderes Se perderam nos braços da cunhante Lumiai, a Itaína Era fia por escondidos do seu povo Lumiai, a Itaína Era fia por escondidos do seu povo Eu sou o Cicuã Eu sou a Bamba, que é de luz me cavalgar E quem trouxe a luz se o nome vai iluminar E quem trouxe a luz se o nome vai iluminar E quem trouxe a luz se o nome vai iluminar Carnaçoei, ei, ei, ei Eu sei da luz Sabe a raposa levantou e assim falou E Churubu, ei, ei O Tito Rei Foi ele quem a luz aprisionou Carnaçoei, ei, ei Eu sei da luz Sabe a raposa levantou e assim falou E Churubu, esse Churubu E quem, o Tito Rei Foi ele quem a luz aprisionou Lalaia, lalaia Suí, a minha bateria Segura a bateria E a luz Enfim a noite se fez luz Lalaia, lalaia Surgiu o sol arafiar Alô, Muriadas Alê que arredo andou A toda aldeia, a Carajá O arco-íris não te for contra o céu Lindo, linda Águia branca bateu asas e voou Só era ainda em forma de canançoei Deixando a luz para cunhando e dando amor Era ainda em forma de canançoei Deixando a luz para cunhando e dando amor Vá para demonstrar E no ano de reformas Tinha a luz Porque a vida O arco-íris não tem É um novo conguo Igual da tarde Por sué O arco-íris não tem Primeiro Bom Seu tempo É tudo É tudo É tudo Fortale E o amor